Aleluia, 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 aleluia. Um dia sagrado brilhou para nós Nações vim de todas adorar o Senhor Pois hoje nasceu grande luz sobre a terra Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia Encontrou Filipe e disse, segue-me Filipe era de Bethsaida Cidade de André e de Pedro Filipe encontrou-se com Natanael, ele disse Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei E também os profetas Jesus de Nazaré, o filho de José Natanael disse De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu Vem ver Jesus viu Natanael Que vinha para ele e comentou Aí vem um israelita de verdade Um homem sem falsidade Natanael perguntou De onde me conheces? Jesus respondeu Antes que Filipe te chamasse Enquanto estavas debaixo da figueira Eu te vi Natanael respondeu Rabi Tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Jesus disse Tu crês porque te disse Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que essas verás E Jesus continuou Em verdade, em verdade Eu vos digo Vereis o céu aberto E os anjos de Deus subindo e descendo Sobre o filho do homem Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Caríssimos irmãos e irmãs Também que nos acompanham pelas redes sociais A carta de São João Belíssima Hoje fala Da oferta de Caim E da oferta de Abel Caim veio do maligno Abel de Deus Vocês lembram Que Caim ofertou Frutos do campo Da terra E Abel As primícias do seu rebanho O melhor Isso é um sinal indireto De que Abel Deu o melhor de si Mas não seria suficiente Claro Que por trás disso Deus primeiro vê o coração Como é que está o seu coração Que oferta Poderia até ser Que o resultado de Caim Não fosse tão bom Quanto de Abel Se ele tivesse se esforçado muito Para ofertar a Deus Isso pode acontecer Muitas vezes Deus Vê o nosso esforço E não tanto 100% das vezes E não tanto o resultado Mas nesse caso de Caim Já ficou bem claro Que além dele não ter se esforçado O resultado foi ruim Porque ele realmente Não se esforçou Faltava amor E quando Deus aceitou A oferta de Abel Entrou a ira A inveja É um outro aspecto As pessoas que não se esforçam Tanto na vida espiritual Quanto no trabalho Profissional Se tem um grupo de pessoas Que trabalham em uma empresa Que nunca dá o melhor de si E quando entra alguém Que dá O que eles fazem? Inveja Perseguem Caluniam Por que? Porque não querem Mudar de vida Também na vida espiritual Na paróquia Isso pode acontecer Chega alguém Muito proativo Uma das coisas que Acontece muito na igreja Às vezes Hoje menos Às vezes alguém falava assim Fulano está meio Chateado Porque não foi chamado Para fazer tal coisa Ele não chama para fazer tal coisa Eu sei se tem que vir Em casa se ofereceu Eu vou ficar mendigando Para vocês fazerem alguma coisa Pelo amor de Deus Oh por favor As pessoas que são proativas Que estão ali Elas realmente vão pegar tudo Tudo né Tudo Agora se você fica no seu canto Querendo que eu chegue lá E fala Não Você que tem que servir a Deus É você que tem que se oferecer Oh vai ter a Romaria Eu estou disposto a fazer isso Quero trabalhar em tal lugar Vai ter aí o circo de Jericó O que eu posso ajudar Porque senão Como é que faz Como é que eu vou Em um por um Mendigar O serviço Geralmente Quem Tem uma boa fé Deve Se dispor Inclusive Nós temos um déficit Todos os anos Eu acho que depois Nós vamos ver De uma equipe estrutural Para ajudar As cadeiras Os negócios Por que? Porque eu não vou Não estou mendigando A gente fala Mas sempre falta Uma equipe De estrutura Fica sempre na mão Do Deus Mais um Mais um Sempre O que eu vou fazer Mendigar Que tenha Não Você tem que nascer do coração Nascer do desejo Já vi que tem gente Esse ano Disposta a montar Uma equipe Contínua De ajuda Na estrutura Será que Realmente Isso vai Se concretizar Vejamos As cenas Dos próximos Capítulos Mas o fato É Que na verdade Você se oferece Você Quer Servir o Senhor Você Vai lá Estou aqui Disponível E aí Geralmente A oferta É boa Porque você faz Com o coração Também é muito ruim Alguém que vem aqui Fazer algo Para Deus Contrariado Porque na verdade Você recebeu tudo de Deus Tudo Tudo vem de Deus Como é que você Recontraria De Não Você tem que fazer O máximo que pode Para Deus As vezes Quando a gente está Meio Essa noite Como sempre Eu esqueci Da Na Via Sacra Fui terminar Minha oração Minha Terça providência Uma hora da manhã Cinco e pouquinho Toca Estava aqui Até Cabeça Quatro horas De sono Mas aí O que você faz Fecha os olhos Para não dar Um curto E oferece Para Deus Oferece Ele Deu a vida Então nada Tem como escapar Mesmo quando você está Meio Cansado Sono Você pode oferecer Esse é o sentido Que os grandes Místicos Usavam Não tem como Você errar com Deus Quando você estiver Mal Cansado Oferece Senhor É isso que eu tenho Para te oferecer Mais nada Depois Na carta de São João Que sempre fala do amor Todo aquele que odeia o irmão É um homicida Nós precisamos Perdoar Eu sei que tem gente Que é difícil Intragável Mas reza por ela Tem gente Que é uma Coisa de doido E muitas dessas pessoas São carentes Sabia? Cria uma Uma defesa De ataque Mas lá por trás É uma carência só Aí tem que achar Alguém que leva Os murros As patadas Para ver se entra Lá dentro do coração É raro Mas Pelo menos Reze Pela pessoa Pelo menos reze Ou as pessoas Com a cara feia Que não cumprimentam Cara feia Fechada Assim Uns negócios Que Adulto Fazer isso É porque está Precisando de muita cura Fechar a cara Para os outros Para não cumprimentar Não vejo isso Muito sentido Mas Paciência Rezemos por essas pessoas Rezemos por quem Nos feriu Se alguém Possui riqueza Neste mundo E vê seu irmão Passar necessidade Mas Diante dele Fecha o seu coração Como pode o amor De Deus Permanecer nele? É nisso que eu tenho Batido na tecla Gente Quanto mais A gente vê Que fica rico Mais apegado Fica É uma tristeza É uma tristeza estranha Eu não sei mais o que fazer Quanto mais tem Mais chora Menos ajuda A igreja Menos dizimismo Eu duvido que tenha Alguma pessoa assim Que é Realmente Que tem um ganho Muito alto Se devolve o dízimo Corretamente Com toda A alegria Do mundo Se faz A ajuda Faz caridade Né? Se você pegar Uma Você fazendo agora Uma rifa Uma rifa Né? De dez reais Você pode ver lá Pobre Classe média No mínimo Dois Rico Um Chorando Né? Chorando Nossa Minha vida Tá difícil Agora Não choveu A soja Não vai ter O gado Caiu Vai lá e compra Um Um nome É impressionante Como é que a gente Tem assim E eu realmente Tenho batido Né? De vez em quando Eu saio na rua Nossa padre Mas o senhor bate Mais nos ricos Não bata nos ricos Eu tento acordar Enquanto é tempo Enquanto você tem Bens materiais Muita riqueza Vou dar um Conselho A sua meta espiritual É fazer caridade Esquece De ficar Inventando De fazer Sei lá o que Além da oração Pessoal É caridade Se você quer Um projeto Faça caridade Rápido Antes de você morrer Antes de você morrer Faça caridade Não fique inventando Ah, porque eu queria Um projeto assim Tá, mas Caridade Antes de tudo Porque a única Vacina que tem Para evitar o egoísmo A vaidade A hipocrisia Geralmente Quem tem muito dinheiro É hipócrita Muito hipócrita Fica chorando Vai fazer um barraco Para alguém Vamos ver se esse ano Sai o barraco A casa Para quem está precisando A gente tinha que fazer Primeiro uma casa Por semestre O certo Mas a gente conseguiu Fazer uma por ano Eu vou Passar nos ricos E perguntar O que eles doam Então Toma Uns três tijolos Tá difícil A vida Tá difícil Quando eu Viajava Para fazer curso Fora Vi um monte De telefonema Desse povo Traz uma bolsa Da Louis Vuitton Sabe quanto Que é uma bolsa Da Louis Vuitton Três mil dólares Quatro mil dólares Aí depois Ah eu estou passando mal Toma esse remédio Seu remédio é caro A mesma pessoa E eu como sou muito Delicado Eu só falava Hipócrita Para buscar a bolsa Da Louis Vuitton Eu não deixo passar Para comprar iPhone Mas Para caridade Né Aí não pode Aí não pode Caridade Caridade No evangelho Nós temos aqui Essa Esse evangelho Forte né Que continua O chamado De Jesus Antes foi André Pedro Agora Nós temos aqui Felipe Que também é da mesma cidade De André e Pedro Que chama Depois Natanael Felipe era de Petitzaida E encontrou-se Com Natanael E disse Encontramos aquele De quem Moisés Encontrou na lei Essa Dinâmica Dos chamados Dos apóstolos Eu vi uma interpretação De um padre italiano Que eu Não sei se é dele Isso é de padre Da igreja Não deve ser padre Da igreja Não Com certeza é dele Porque é moderna A palavra Ele chama Esse processo De O Big Bang Da nova criação Achei chique Esse negócio Esse é o Big Bang Um estouro Chamando os apóstolos Da nova criação Que teve Provavelmente O Big Bang Desse mundo Que corrompeu-se Com o pecado E a chamada Dos apóstolos Como Uma explosão A nova explosão A explosão Da nova criação Que Jesus está tendo E Natarael Disse Jesus de Nazaré Felipe disse para Natarael Jesus de Nazaré Filho de José E Natarael disse De Nazaré Pode vir coisa boa Aqui Tem duas conotações Primeiro Porque se dizia Que o Messias Viria de Belém Então aqui Fala de Nazaré Ninguém sabia Que ele tinha nascido Em Belém Mas também Natarael Era de Caná Que tinha Uma certa rivalidade Com Nazaré Igual São Luís E Porá Não, né Todo mundo é amigo Aqui Todo mundo Não tem rivalidade Você vai no Oeste Goiânio Mesmo os comentários São todos Maravilhosos Com São Luís Quando Tem alguma coisa Lá Ou vice-versa Mas só para ter uma ideia Bem por alto Uma rivalidade Então Natarael E depois A gente vê que Jesus Fala assim Jesus viu Natarael E diz Aí vem o israelita De verdade O homem Sem falsidade E um pouco antes Felipe também Responde para Natarael O que? Vem Ver O homem Um dos aspectos Mais importantes Na fé Em Cristo É que ela inverte Geralmente você vê Depois você vem Você vê algo Que te atraia E vai Com Cristo não Você tem que ir Depois você vai ver Você confia Confia primeiro Depois vem os frutos Confia Entrega a sua vida Entrega seus problemas Ah padre Mas eu já tenho 200 anos Que eu estou pedindo isso E não acontece Confia Não se esqueça Que o mundo Não é só aqui Olha quantos frutos Terão de a vida eterna Imagina Você Pela sua oração Quantas conversões Quantas conversões E Jesus E Jesus diz Aí vem um israelita De verdade Um homem sem falsidade O que é um israelita De verdade? É um israelita Que apesar De ser estudioso Da sagrada escritura Ele se Muda A sua opinião De acordo Com a verdade Encontrada Esse é um israelita De verdade De acordo Com a descoberta Do projeto De Deus Esse É um israelita De verdade Então Natanael Tinha todos os dados Da escritura De que Jesus Viria de Belém Né? Então ele não acredita Mas quando ele dá De cara Com o próprio Messias E é iluminado Do projeto De Deus Jesus diz Antes que Feripe te chamasse Estavas Debaixo da figueira O figo É o símbolo De Israel Claro que aqui Parece Que realmente Pode ser literal Também Que Jesus O tenha visto Debaixo da figueira Em algum lugar Mas também Tem a conotação De todo Israel A figueira É símbolo De Israel Né? E Natanael Respondeu Rabi Tu és o filho De Deus Então o israelita De verdade Que deve ser O cristão De verdade É aquele que À medida que O projeto De Deus Se revela Você Automaticamente Muda a sua opinião À medida que Você descobre Novas coisas Você não fica Eu não concordo Com isso Eu não vou mudar Nossa senhora Parecida A gente não pode Falar né Mãe Vontade De falar Morre Então Trem Pelo amor De Deus Você tem que Estar Sempre Pronto A se A se Adequar ao Projeto Divino Na sua Vida Pronto E aí Jesus Se revela Mais fortemente Tu Acreditaste Porque eu te falei Que estava De baixo Na figueira Verás o filho Do homem Descendo do céu E os anjos Subindo e descendo Ou seja O Messias É aquele que Faz a ponte Entre o mundo E o pai Novamente Estava rompida Com o pecado Original Então ele Revela Realmente Confirma Que ele é O Messias Muito bem Espero que nós Nesse Big Bang Da nova criação Sejamos Façamos parte Né No livro Da O livro Da Da vida Esteja o nosso nominho lá Deve ser muito ruim Quando você chegar lá E falar Tem Pablo Henrique de Faria Hã Não Seu nome está aqui Não Você não vai participar Da nova criação Com Jesus Imaginou Deve ser um terrível Então vamos pedir Que Jesus nos dê a graça De nos converter Cada dia Para esse novo céu E nova terra Assim seja Amém Deve ser um terrível Que Jesus nos dê a graça 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 Que Jesus nos dê a graça